Olá, meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um Vivi Responde diferente, porque é um Vivi Responde onde eu tô aqui com o celular na mão, enfim, não tô num cenário planejado, não tô com a câmera, enfim, vai ser uma coisa bem assim... Ai, gente, tô testando novos formatos, tá? Tô fazendo uma coisa assim mais tranquila pra ver se vocês gostam, tá? Então, vou responder algumas perguntinhas que estão pra responder faz tempo e que eu ainda não respondi, tá? Primeira pergunta, o que você achou da vitamina Lavitam? Você ainda continua tomando? Bom, gente, essa pergunta é uma coisa que eu recebo muito, muito, muito e não, não continuo tomando, eu tomei durante três meses, que era o tempo que eu recebi os produtos pra testar, né? Acabou a minha fase ali dos três meses, acabou o meu teste, então eu não tinha mais que postar o conteúdo sobre isso, enfim, mas eu realmente tomei durante os três meses pra eu poder postar o conteúdo, enfim, né? A resenha, os posts no meu Insta. Tomei durante esses três meses, gostei muito, mas não tô tomando mais porque eu fechei a parceria com uma nova vitamina, então vocês vão ver em breve, mas assim, eu gostei muito da Lavitam. E assim, gente, eu não tenho uma opinião, né, a mais do que os três meses, então pra eu ter uma opinião por mais tempo, eu teria que ter testado mais tempo, mas eu gostei muito, eu sentia que o meu cabelo ficava com um brilho mais bonito, assim, sabe? E eu sentia também que o meu cabelo embaraçava menos, que ele tava realmente com um aspecto mais saudável e assim, eu não sei explicar como que ia acontecer tudo isso, mas parecia que ele tava mais bonito. E ele cresceu também, viu? Não sei, assim, o tanto certinho, porque o meu cabelo já é grande, né, gente? Então não tem como eu ter um parâmetro. Mas cresceu bastante e minhas unhas também ficaram bem fortes na época que eu tava tomando, aí quando eu parei, quebrou tudo de novo. Então eu gostei bastante, eu recomendo sim, porque funcionou comigo. Segunda pergunta, você continua como estagiária? Sim, gente, continuo como estagiária provavelmente até novembro e depois eu não sei o que vai acontecer, se eles vão me contratar ou não. Enfim, mas por enquanto estou como estagiária sim, estou gostando bastante. Terceira pergunta, Vivi, por que tá tendo menos vídeos no canal? Gente, tá tendo menos vídeos no canal porque minha rotina está doida, maluca, então não tô tendo tempo de gravar muito conteúdo, enfim. Então vocês devem ter percebido que na verdade o meu nível de conteúdo caiu em todas as redes sociais, mas é porque assim, tá uma loucura com esse negócio de trabalho, enfim. Autoescola, várias coisas pra resolver, então assim, sem tempo e aí acabou que a rotina de vídeos diminuiu, né? A quantidade de vídeos caiu, mas é por isso, tá gente? Não é porque, ai, eu não quero mais produzir. Não, eu gosto muito disso aqui, vou continuar produzindo, porém, gente, realmente é uma coisa que me deixa chateada, porque assim, eu posto, posto, posto e muita gente acaba não vendo os vídeos aqui do YouTube, sabe? Então a gente, isso vai desmotivando a gente, sabe? Tanto que muitos, muitas blogueiras que começaram no YouTube estão largando o YouTube de lado, justamente porque aqui a gente não tá tendo muito retorno. Mas vou continuar produzindo, sim, o número de vídeos só caiu por conta da minha rotina mesmo. Quarta pergunta, Vivi, por que você anda sumida dos stories? A mesma coisa, gente. Eu tô com uma rotina muito doida, então acaba que eu não tenho muito tempo pra ficar aparecendo, mas na verdade dos stories um pouco foi preposital mesmo, porque começaram a acontecer algumas coisas que estavam me irritando, né, em relação a algumas pessoas que me seguem e eu preferi deixar minha vida um pouco guardada por lá, entendeu? Então nos stories, apesar da rotina, foi um pouco preposital sim, porque tem algumas pessoas específicas que eu não sei o que que estão fazendo ali, eu não sei por que que me seguem, se não gostam de mim. Então eu percebi que tava pesando, assim, sabe? Tava me fazendo mal. Então eu comecei a me afastar um pouco e a hora que eu estiver me sentindo melhor em relação a isso, eu volto. Mas continuo presente em todas as redes sociais, inclusive por lá. Mas é que, assim, eu quis esconder um pouco da minha vida, sabe? Antes eu mostrava muito e eu sentia que as pessoas tavam com o olhinho, assim, meio, né? Então agora eu vou tentar esconder um pouco da minha vida e é isso. Vivi, qual o maior mico que você já pagou? Gente, eu não sei. Eu até falei isso no Instagram, porque, assim, eu já paguei tanto mico na minha vida que nem dá pra escolher um, então eu não sei, não sei responder. É isso. Uma marca que você tem muita vontade de fazer parceria. Gente, eu já falei isso muitas vezes aqui, mas eu tenho muita vontade de fazer parceria com a Avon, porque é uma marca que eu uso muito, que eu sempre usei, que fez parte do meu começo ali na maquiagem, fez parte do começo dos vídeos de maquiagem aqui no meu canal e continua fazendo parte até hoje. Então, assim, eu queria muito poder fazer parceria com a Avon, com a Natura também, porque são marcas que estavam ali desde o meu começo, sabe? Então, quem sabe um dia, né? Vivi, o que você achou das músicas novas da Juliette? Gente, eu amei as músicas da Juliette, mesmo não fazendo meu estilo, não é um estilo que eu curto e tal, mas, assim, como era a Juliette, eu falei, vou ouvir. E aí que ouvi, gostei, agora fica na cabeça e o tempo todo eu fico cantando. Então, eu gostei bastante, acho que, tipo, combinou super com a voz dela. Você sente falta de gravar vídeos mais de boas, sem maquiagem e tal? Sim, gente, eu sinto. Eu sinto muita falta disso, porque a gente teve que ir melhorando cada vez mais os vídeos, né? Então, no começo do YouTube, todo mundo fazia vídeos sem maquiagem, vídeos sem edição, uma coisa mais caseira. E com o tempo foi surgindo os youtubers mais famosos, eles foram investindo e as coisas começaram a mudar. E hoje a gente tem que fazer vídeos produzidos, né? Só que isso cansa às vezes, porque demanda muito da gente. Então, às vezes você não quer fazer um vídeo produzido, às vezes você só quer sentar e conversar, igual eu tô fazendo aqui agora. E eu sinto falta disso, sabe? Eu sinto falta de aparecer sem maquiagem, eu sinto falta de poder só conversar, assim, de boa, igual eu fazia antigamente aqui no canal. Então, sim, gente, sinto falta e eu acho que a gente tem que normalizar isso de novo. Uma série que você está assistindo atualmente. Então, gente, eu terminei de assistir Sex Education e... qual outra série que eu tô assistindo? Clube do Mergulho, eu acho que eu tô assistindo. Se eu não me engano, esse é o nome. Terminei de assistir Lucifer e é essas que eu assisti, assim, que eu tô assistindo atualmente, que eu já assisti, porque eu tô sem tempo até pra assistir séries, como vocês podem perceber, mas essas aí é as últimas que eu assisti, assim. Clube do Mergulho não gostei muito, não, mas eu vou assistir os outros episódios pra dar a minha opinião final. Você já começou as aulas da autoescola? Sim, gente, já. Não as práticas, mas já fiz curso, as aulas teóricas, já fiz simulador, então agora tem mais umas coisas aí pra frente, mas depois eu vou contando pra vocês conforme for acontecendo. Você pretende lançar mais cursos ano que vem? Sim, pretendo, gente. Eu pretendo fazer um update no Descomplicando a Make, pretendo melhorar ele, fazer uma coisa mais, com umas make mais top, mas pretendo lançar um de marketing também, é uma coisa que tá aí no papel, vamos ver ano que vem como que vai funcionar. Mas tenho vontade, sim, de produzir mais cursos, porque é algo que eu gosto muito, 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 muito. E é uma das coisas que eu me encontrei fazendo, sabe? Então provavelmente vai ter mais cursos ano que vem, sim. E agora, última pergunta, hein, gente. Como surgiu a ideia de criar um índice de marketing? Eu acho que eu já contei essa história, mas não sei se eu contei aqui no YouTube, mas no Instagram eu já contei. Foi assim, eu sempre ajudei muitas pessoas de graça, né, mas assim, a gente não espera nada em troca, mas a gente espera pelo menos um pouquinho de consideração, né, vamos ser sinceros. E acontece que não rolou essa consideração. E aí, em junho do ano passado, eu parei de fazer um trabalho pra uma pessoa que eu fazia e alguém conversando comigo falou que eu deveria investir mais em mim, né, usar meu tempo mais em mim. E aí que eu já tava com a ideia de criar um índice de marketing, mas depois que, né, a pessoa falou isso, eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí eu criei um índice de marketing pra poder dar dicas, enfim, postar conteúdo lá, porque eu vi que talvez outras pessoas pudessem me valorizar mais do que aquela outra pessoa que eu ajudava. Então foi assim, gente, aí surgiu e graças a Deus que eu fiz isso, porque ano passado, na pandemia, o dinheiro dos meus trabalhos de marketing me ajudou muito. Então, ainda bem que eu decidi acreditar mais em mim, decidi criar esse Instagram. Então foi mais ou menos assim, gente. Eu acho que é o que eu sempre falo, né, se as pessoas pisam em você, faça disso um aprendizado. Então, né, quiseram pisar em mim, me diminuir, enfim, não dar valor no que eu fazia, eu fui lá e mostrei que eu era muito mais do que eles achavam que eu era. Então, no fim, deu tudo certo. Bom, gente, esse foi o vídeo, foi um vídeo mais caseiro, assim. Eu espero que vocês tenham gostado. Não usei tripé, não usei muita iluminação. Foi eu e vocês aqui, minha mão tá doendo, inclusive, de segurar o celular. Mas foi uma coisa mais caseira, mais de boa, porque eu tava com saudade disso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like, porque aí eu faço isso mais vezes, tá? Se você não é inscrito aqui no canal, aproveita pra se inscrever. E se você ainda não ativou o sininho, ativa aí pra não perder nenhum vídeo, tá, gente? Minha cara é de cansada, porque eu estou cansada mesmo. E se você não me segue no Insta, aproveita pra me seguir lá, que eu tô postando conteúdo quase todos os dias, tá? Então, assim, corre lá. Então é isso. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!